A Mulher Gato é sua mãe? É porque ele é todo preto, a Mulher Gato é todo preto E a Mini Mulher Gato é irmã dele? Eu gosto tanto dele, ele tá aqui, eu consegui chegar perto O Mini Charada é filho do Charada que é meu parça Não tem como, o Mini Batman Pede qualquer outra coisa que eu faço pra você Minha Boriga, chega devagar Fala, olha o que eu trouxe pra você Pra gente se aproximar, pra não precisar ir embora Você conseguiu entrar Ele deixou você entrar Mini Coringa, olha lá O Mini Batman tá meio revoltado, tá vendo? Sim Ele tá meio bravo Não vai chegar pro último É, ele tá... Não sei, será que ele é um mini herói mesmo? É um falsifique, mais um fake Tipo um Coringa multiverso, assim, uma coisa... E se eu for lá e falar que ele vai ganhar um louco boy Quando passa, aí eu vou... Quer fazer a tentativa? Vou tentar Então vai lá Ai meu Deus Vai devagar, vai devagar Minha Boriga, deixa eu ligar lá pra você Que você vai gostar Ó, que bonitinho Ai meu Deus Ele vai pegar LOL boy pra você, Mini Batman Se não tiver Pode ser uma LOL menina Ele falou que pode Você já abriu logo uma vez? Manda ele embora Não, mas é ele que vai te dar LOL Pra você abrir Mas eu não quero A Mulher Gato é sua mãe? É, porque ele é todo preto A Mulher Gato é todo preto E a Mini Mulher Gato é irmã dele? A Mini Mulher Gato é sua irmã Se os dois são todos pretos? É, vocês são da mesma família Não, Ju É que a Mulher Gato e a Mini Mulher Gato Elas são vilãs do mal E ele é do bem É verdade Ele é herói Ele é do bem Não pode ser isso Você tem mãe ou Mini Batman? Você é sozinho? Você tem cinco dias pra fazer o que eu quero Se não vou voltar pra escola de heróis Ah, ele não veio da escola de vilões Ele veio da escola de super-heróis Claro, ele é um super-herói Ele é um super-herói Lógico, Mini Coringa E o que é que você quer mesmo que eu faça? Tu me mande embora e mande o Mini Charada embora Mas eu gosto tanto dele Ele tá aqui Ele tá aqui Eu consegui chegar perto O Mini Charada é filho do Charada que é meu parça Não tem como, Mini Batman Pede qualquer outra coisa que eu faço pra você Não, é isso ou nada Mas eu cheguei antes do que você Ai Ai, meu Deus Eles vão brigar Solta ele, solta ele Solta Solta ele, Mini Coringa Não, ele tá mesmo? Ele te machucou Ai, não do jeito que ele é não Graças a Deus Mas eu cheguei primeiro no canal Você chegou primeiro E o Mini Charada chegou antes de você ainda Vamos lá, interfone É que a gente é amigos Vamos lá atrás do Mini Eu deixo ele Eu vou ligar pro Mini Charada Contar o que que tá acontecendo Eu e o Mini Charada A gente é amigos Mas eu e o Charada A gente não é nada amigo do Batman Na verdade ele não é amigo de vocês, né Mini Coringa? Ele que começou Olha, ele tá ali, ó Ele meio que tenta se aproximar Na hora que eu queria ser amigo dele Ele não deixou Ele falou Ai, mas eu não sou amigo de vilão Sendo que eu nem era vilão Mas você nasceu vilão Uma vez vilão, sempre vilão É, é que eu só tenho roupa de vilão Vamos lá buscar a LOL pra ele E vamos ligar pro Mini Charada Mini Batman A gente vai voltar com presente pra você Fica aí Onde que você vai dormir? No chão Ixi Quer que eu traga um travesseirinho pra você? Não Você dorme no chão? Sim Tá bom Pera aí que eu já venho Gente, a Ju vai ligar pro Mini Charada É pro Mini Charada Oi, Suzy, tudo bem? Eu posso falar com o Mini Charada? Já, deixa eu me pedir pra escrever Mas agora que eu tenho a nossa cidade Já, mas eu tenho que se não me derrubou Eu vou te chamar Mini Charada, deixa eu te contar Sabe quem tá aqui? Sabe quem chegou da escola de super-dóis? Mini Batman E ele quer que você volte pra escola de vilões Pra ele me ajudar Ele é o único Mini Herói que tem no canal Tirando a Mini Herói, né? Só que ela é bebê Mas ele falou que tem 5 dias pra me ajudar Que precisa que você e o Mini Corilha Voltem pra escola de Mini Vilões E se a gente fingir Que vocês voltaram? Peraí Faz assim Eu vou lá em casa Daqui a pouquinho eu te ligo, tá bom? Não vai dormir, me espera Fica aí, tá, Mini Batman? Já volto Ó, seguinte Tem um milhão de LoLs Só que eu acho, Mini Coringa Que não tem nenhum boy Não tem, né, Mini Coringa? Vamos levar um milhão de LoLs Vamos levar um desse aqui Eu acho que é de presente Essa aqui é legal, sabe por quê? Porque é de presente E aí pode ser que venha um mês de aniversário dele O que que você acha? Eu acho que é melhor essa Mas essa é de cabelinho de menininha Ou melhor se ele gostar pode ser essa É, vamos levar essa present aqui, ó Porque eu acho que é alguma coisa de... O que que é isso aqui? Alguma coisa de aniversário Quantas surpresas? Não, aniversário é a série 1 Essa aqui já é outra série Nossa, essa é a série 3 Vixe, topou fora de LoL Gente, eu vou levar essa aqui pra ele abrir Então, ó, entrega pra ele Vamos ver se ele vai topar Você é teu amigo Tá bom Olha, ele já tá ali, ó Já Já vi ele ali Ei, mini Coringa Chega devagar Fala, olha o que eu trouxe pra você Pra gente se aproximar Pra não precisar ir embora Tá? Vai Mini Batman Voltei Como prometi Eu não Não tinha baia E eu não sei Vixe Ai, meu Deus Lá vai eles correndo de novo Ai, o que que eu faço Essas crianças correndo Não tem mais esse pique Ó Mini Batman Ah, meu Deus Eu não tenho esse pique Dessas crianças Mas pronto Ele vai ali pra abrir Tá vendo? Sempre tem Sou minha próxima dele E ele sempre fala não Ai Não, não Não tenta É o portal das mini vilãs Ele fez algum efeito Que aí você não vai conseguir Entrar Tá vendo, Ju? Peraí que eu vou pegar lá em casa Uma lanterna Já venho Não deixa ele sair daqui E ele tem Todo mundo Só por causa Que eles falam Que precisa Ter um mini Batman De amigo Pra ter bastante amigo Ele já tá abrindo Ai, fala pra ele esperar Que eu vou pegar a lanterna Tá bom Pra gente enxergar Ai, Ju Você não consegue Você não consegue Passar daqui Eu consigo Eu consigo Gente, até que ele é bonitinho Né? Eu achei ele fofo Eu vou pegar a lanterna Que aí eu consigo Me aproximar dele Ai, o primeiro mini herói do canal Primeiro Só tem mini vilã E mini vilão Que é o mini charada E o mini coringa Mas eles não podem ir embora Só tem os dois Será que eles vão dominar agora O canal Acabar mini vilão Olha que medo que dá Olha Nossa, essa lanterna É excelente Ó Tá tudo escuro Olha como ilumina, gente Tá super iluminando Você conseguiu entrar Ele deixou você entrar Posso abrir junto? Não Ué? Mas você tá aqui pra me ajudar? Ó, Ju O que que é isso? Eu tô tentando ajudar ele a abrir Eu acho que é por aqui Não, deixa que ele abre Mini coringa Você não deu pra ele? Uhum Ele é um herói Você acha que ele não sabe abrir? Aqui ele Ele nem Eu sabe Por onde abrir Então você aqui Você Se abriu muito É verdade Essa present Realmente é difícil Meu Deus É um papelzinho É alguma coisa Mini Batman Me conta sobre a sua origem A sua vida É... Eu que eu vi Ela tem muito problema Eu esqueci Tá nem aí Quer saber se vai dar LOL Eu vou conseguir mais LOL Boys pra você Tá bom? Tá Eu preciso que você deixe eles aqui Tem uma coisa que já vazou aqui, ó Nem deu bom Ó, vou pegar a revistinha pra ver Qual pode vir Deixa eu ver se eu adivinhar Mostra aqui, Mini Coringa, quais podem vir Mostra aqui Ele já abriu a LOL Não, deixa a LOL por último Mostra aqui, quais podem vir Deixa aqui perto pra mim Eu acho que são profissões, ó Astro, Tec, Caralho Ah, é de música Ah, sei lá, minha gente Eu não entendo mais nada de LOL Escrevam aqui Eu sei que é a série 3 de present Qual que é que ele tirou? Mostra aí Não sei É do cabelo verde Qual que tem cabelo verde? Calma, deixa eu ver Não sei Vira aqui pra mim Vixe, não tem nenhuma de cabelo verde Ah, já sei qual é Vira aqui pra mim Mas eu não vou falar Eu sei qual que é A de boina Essa aqui, ó A de boininha azul É a High Tea Bonitinha Gostei, vou pegar pra mim Não Vou deixar pra ele, não Deixa ele levantar Posso entrar aí também no portal? Com vocês? Pode Será que eu consigo? Pode Deixa eu entrar não Quer abrir magia? Como assim abrir magia? É, é uma magia que eu consegui fazer Como que é? É só falar abrir magia Eu vou pegar Eu vou pegar essa LOL Não vai, Ju Mini Coringa, vem cá Vem cá Eu quero muito essa LOL Eu achei ela linda Abre magia A gente tá aqui filmando Oi Posso ver? Posso te ajudar? Posso Nossa, como ela é bonita Eu vou conseguir um boy pra você Nossa Olha, de veludo Eu vi, Ju Olha, Mini Coringa Que coisa mais linda Mas não fica na cabeça dela Vixe Vixe, não fica Não se fazem mais LOLs como antigamente Ju Pois é, Mini Batman Bem-vindo Você é o Único mini-herói aqui do canal Ô, Ju Se você pegar Eu vou ficar muito triste Você sabia que eu sou colecionadora de LOL? Sim E E E eu não tenho nenhuma dessa série Ai, como é bom esse cheiro Cheira É ruim E aí, o Mini Mini Batman Eu achei ela linda, sabe? Olha, muito bonitinha Eu não tenho nenhuma assim Ela ia ficar tão linda lá Junto com as minhas outras LOLs Tem mais coisas? Tem O que que tem? Não Uma xicrinha Ah, gente Eu não tenho nenhuma dessa série Eu Que susto Olha, Luguinho Que bonitinha Muito fofa, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui Olha como é bonitinha Eita Ju Meu filho Eu ouvi você falando O Luguinho levou Alô Mini Batman Ju Ju Eu vou até ajudar O Mini Batman Não Me dá aqui meu celular Na lanterna Não vai Eu vou Não 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 Não